Então fazendo a nossa janta, ó, fiz um arrozinho com cenoura, acabei de apagar o fogo Já esquentei o feijão também, que o Marcelo temperou na hora do almoço Então vou de milho aqui, gente, quem quer dizer? Marcelo trouxe, comprou massa pronta, aí eu pedi pra Elisa e pra Laura fazer, elas fizeram Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um dia aqui no canal Hoje é quarta-feira, vou gravar a minha noite pra vocês e também um pouco do meu dia de amanhã Amanhã a gente não vai trabalhar, as meninas vão pra escola de manhã e na parte da tarde a gente tem um casamento Isso mesmo, não é quinta-feira, às quatro e meia da tarde Eu vou gravar um pouco do nosso dia e do nosso preparo Agora tá de noite, hoje tá muito, muito, muito fraco o delivery Vou fazer agora a unha da Elis pra amanhã Vou fazer a minha unha do pé também, vou fazer a unha da Laura também E adiantando algumas coisas que amanhã não vai dar tempo Elas vão todas com o cabelo natural mesmo, amanhã, mas eu vou fazer uma escova Porque eu tô muito tempo sem relaxar o cabelo, tá precisando fazer uma escova no meu cabelo Então o meu cabelo eu vou fazer uma escova amanhã E as meninas não, vão com o cabelo natural mesmo E aí amanhã eu decido que eu vou fazer o cabelo da Elis A gente já lavou, tem uns dois dias, né Elis? Tá cara de bunda, por quê? Hã? Por que tá cara de bunda? Não tem problema não É isso gente, aí eu vou mostrar então um pouco do dia pra vocês, tá bom? Eu quero saber a hora Every thought on my mind Of you and I getting together I gotta tell ya I gotta tell ya I wanna love ya I wanna love ya So come on over Come on over I wanna touch Kiss Kiss You The way you make me feel is precious I want this feeling forever Oh, I'll never be the same Can't believe we found something this good You're all I ever wanted I can't believe we started out friends Oh, it's like we were meant to be lovers All I wanna do is feel you on my skin Oh, let this feeling Take me over The way you take your time Makes everything better You were just on my mind Now here we are Getting together I gotta tell ya I gotta tell ya I wanna love ya I wanna love ya So come on over Come on over I wanna touch Kiss You The way you make me feel is precious I want this feeling forever Oh, I'll never be the same Can't believe we found something this good Gente, ó Finalizei a unha da mão da Elis Que foi essa mesmo Que eu falei Bad, chique Da Colorama É linda Eu amo essa cor Na mão já foi Agora eu vou Preparar um pedido que chegou Ficou linda, Elis Combinou com o seu tom de pele Minha cara, gente Agora eu vou lá fazer Preparar um pedido que chegou Depois eu volto pra pintar a unha do pé Então, pessoal Hoje o dia inteiro foi bem fraco De pedidos Mas agora a gente já tá aí no sexto, eu acho No sexto pedido, tá? Então saiu aqui uma cremosa caipira Que é frango É a segunda cremosa caipira que saiu hoje, tá? Frango, calabresa, azeitona e milho Tá? Aí eu preparo aqui, ó O molinho, como vocês já sabem Boto na frigideira, né? E vou esquentar agora esse molho Enquanto a E a batata Eu já coloquei na Eu botei aqui no pote, tá? Aí chegou também Um pedido de uma rosti de carne Vamos preparar, então Esse aqui acho que é o sexto pedido Vou pegar minha pazinha aqui Que eu sou viciada nessa pedelinha vermelha Nessas quatro linhas vermelhas Eu tenho duas Só que uma tá lá em casa E eu sempre esqueço de trazer pra cá Tem que pegar ela E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Então, pessoal, o Marcelo acabou de sair agora com três pedidos. Acabou de sair agora com três pedidos, mas tem um quarto pedido aqui, né? Eu já comecei a preparar, que vocês viram aí, é uma torta de torreiro, tem também um bom no pote e um pastel de queijo. Mas o Marcelo preferiu entregar esses outros primeiro? Aí, então tá. Então, vou esperar ele encerrar lá pra poder fritar o pastel. Quando ele encerrar, a última entrega, eu frito o pastel e deixo aqui pronto. Falta aí mais ou menos uns 20 minutinhos pra loja fechar. Tem um pouco de batata ralada já, bem pouquinho, não sei nem, acho que dá pra fazer uma cremosa. Arroz tinha, acho que nem dá pra fazer. E eu tava bem animada mesmo, porque eu achei que não ia vender hoje, sabe? Porque foi o dia inteiro sem pedido nenhum. E assim, depois de ter passado por um deserto, né? Foi o que aconteceu aqui. A gente passou por um momento muito difícil, porque... Gente, um pedido no dia, sabe? Então, assim, foi brabo. Aí, graças a Deus, o outubro entrou com tudo, a gente voltou ao normal. Tá bem bom agora, assim. Tá quase voltando ao normal, né? Quase. Tá melhorando já. Aí, eu já tava... Mas assim, hoje, você tava falando, né? Hoje eu fui dando uma chuchada, assim. Falei, poxa, amanhã a gente não vai poder abrir a loja, né? Porque a gente vai ficar vendo a minha prima. E hoje, sem vender nada, tava ficando meio chateada já. Meio triste, assim. Aí, saiu um pedido, já quase sete horas da noite. Aí, agora, no total, já saíram, até agora, oito pedidos. Aí, agora, tem mais uns vinte minutinhos pra loja fechar, né? Vamos esperar aí pra ver se sai mais algum. E eu vou fazer também alguma coisa pras minhas filhas comerem, porque a gente não jantou. Só que a gente lanchou, fez o lanche da tarde, muito tarde. Aí, a gente acabou que enrolou, enrolou, enrolou. Eu não fiz nada pra janta. Aí, eu vou fazer alguma coisa lá pra gente comer. Botei um peito, um filézinho de peito pra descongelar. Fazer alguma coisinha pra gente comer. E... Dormir, né? Que amanhã, as meninas têm aula, tudo é normal, né? Mas, graças a Deus, eu fiquei bem preocupada. Mas, graças a Deus, tá aí esses oito pedidos aí. Mesmo que não saia mais nenhum, já é muito bom. E que eu achei que não ia sair nada o dia inteiro, gente. Ah, eu já tava até de mau humor, já sabia, Marcelo? Ah, eu já sabia. Falei, sabia nada. Para de gracinha. Ah, eu sabia que não saísse de dia, ia sair a noite. Falei, ah, sabia nada. Ah, para que não sabia nada. Eu já tava ficando até de mau humor, porque eu não controlo. Eu não controlo. Tava até que meio de mau humor. O Marcelo já veio aqui, já lavou um pouquinho de louça pra mim também. Essa loucinha que eu lavei aqui, é só um pouquinho. Já tinha lavado muito mais do que isso. É só, foram só as últimas loucinhas mesmo das últimas batatas. Vou montar ali agora o pastel. Vou deixar montado e vou ficar de olho no Marcelo aqui, na última entrega. Assim que ele finalizar o último, são todas longe. Assim que ele finalizar a última entrega, eu venho aqui, frio com o pastel. Então, e se não sair mais nada, guardo as coisas, né? Hoje eu não produzi muita coisa, só cozinhei batata mesmo, de manhã. E fiz os bolos, né? É coisa de encomenda, assim. Aí eu vou deixar pra fazer mais coisas na sexta. É isso, gente. Daqui a pouco eu volto. Olá, saindo então o último pedido do dia. Uma torta ferreiro, um pastel de queijo com orégano e um bolo no pote. Sensação. É o último. Vendemos todos, hein? Fiquei na dúvida se ia vender ou não. Vendemos todos. Então, acho que é um sabor que dá pra colocar aí no cardápio, pra manter ele fixo no cardápio, tá? Então, vou embalar aqui, que o Marcelo já tá dentro dessas últimas entregas. Tô aqui, então, fazendo a nossa janta, ó. Fiz um arrozinho com cenoura, acabei de apagar o fogo. Já esquentei o feijão também, que o Marcelo temperou na hora do almoço. Tô aqui, agora, fazendo um franguinho. Gente, coisa simples. Só tô dando aquela fritadinha básica aqui, aquela grelhadinha. Básica aqui nesse frango, só pra gente poder jantar e dormir. Aí, as meninas já tomaram banho. Aí, agora, falta só. A gente comer aqui rapidinho, elas vêm dormir, que amanhã tem de aula. Gente, acabei de tomar um banhozinho. Agora, eu vou... Tô aqui, vou assistir, botei um episódio pra eu assistir de Pesadelo na Cozinha. Já assisti todos os episódios, já, mais uma vez, já, mas eu gosto. Essa dinâmica, eu gosto das dicas que o Jacã dá, sabe? Pra o restaurante funcionar melhor e tal. Dicas que servem pro delivery também, na organização e tudo mais. Mas, só acabei de tomar meu banho, não deu tempo de eu fazer minha unha hoje. Faço amanhã. E a unha da Laurinha, eu só consegui fazer a mão. O pé, eu nem tentei, porque como eu fiquei lá no delivery, depois pra fazer janta. Eu nem tentei o pé, porque ia borrar. Ainda mais que amanhã ela vai colocar tênis, né? Vai pra escola. Eu nem tentei. Aí, eu vou deixar. Amanhã, quando ela chegar da escola, eu já limpei tudo, né? Amanhã, quando ela chegar da escola, eu passo um esmaltinho só. Naquela vaia de sandália, né? Passo um esmaltinho. E a minha, amanhã, assim que eu fizer meu cabelo. Aí, depois que eu fizer meu cabelo, eu faço minhas unhas. A mão, eu já tirei cutícula, falta só de chá. E passar o esmalte. Aí, vai ser rapidinho. Coisa básica mesmo. E aí, depois só fazer maquiagem e ir, né? Vou sair daqui. Tá marcado pra quatro e meia da tarde. Acho que eu vou sair daqui umas quatro horas. Daqui pra lá, pro lugar tá a festa. Tá dando uns cinquenta minutos. É perto da casa do Miguel, meu afilhado. Tá dando uma hora, mais ou menos, né? Quando eu vi, tava dando uma hora. De viagem daqui pra lá. Aí, eu vou sair daqui umas quatro horas. Vamos chegar também no horário certinho. Bem que tá pedindo lá pra não atrasar, né? Ai, pra ver o que eu vou fazer da minha vida. Eu sempre chego atrasada, gente. Até falei pra Raquel que tava indo e tal, não sei o quê. Aí, eu falei pra ela que ia começar cinco horas. Ela falou assim, tá, mas pra você só vai começar a ser, né? Porque você vai só chegar aqui só seis horas, que você é dessas. Eu falei, ah, ainda bem que tu sabe. Ai, é isso, gente. Bora. Vou ver aqui um pouquinho de pedro na cozinha. E depois eu vou dormir. E amanhã eu continuo gravando pra vocês. E amanhã eu continuo gravando pra vocês. Gente, então. Fiz uma unha. Mas só passei uma mão de esmalte. E só que eu gostei. Acho que eu vou passar mais não. A unha é do Pelps também. Vocês viram aí. Nem tem bom dia, né? Bom dia. Outro dia por aqui. Acabei de fazer o cabelo. A unha acabou de sair daqui agora. O cabelo tá feito. Só que tá chovendo. Já tô até meio arrependida. Mas não tinha o que fazer, gente. Minha raiz tá muito alta. Não dá pra ir com ele cacheado, não. Tá feio. Aí minha ponta tá muito lisinha. Porque eu tô fazendo escova sempre, né? Aí eu tô com a ponta muito lisinha. E... Só a raiz mais cacheada. Aí eu... Esqueci o que eu ia falar. Enfim, é isso. Aí agora eu vou terminar de fazer a outra mão. Tá só com base. Vou terminar de fazer a outra mão. Deixa eu secar. E daqui a pouco eu vou ali na Josi também. Fazer minha sobrancelha. Que tá o ó do boragodó. Fazer minha sobrancelha. E quando eu voltar, eu tenho que assar a massa de bolo e fazer o recheio. Aí eu vou passar a massa, fazer recheio. E aí eu vejo se dá pra montar hoje. Se não der, eu monto amanhã porque é pra amanhã 5 horas da tarde. Então assim... Mas eu prefiro fazer pelo menos a massa e o recheio. Quando eu chegar no casamento, eu monto. Se eu não estiver muito cansada. E se eu estiver muito cansada? Eu monto amanhã de manhã mesmo. É isso, gente. Terminar aqui de fazer minha unha. O Marcelo foi cortar o cabelo. Daqui a pouco eu volto. A pessoa acabou de lembrar que tem um bolo pra entregar ainda hoje, né? Um bolo de mês-versário. O bolo tá pronto. É só confeitar. Tô pronto ao confeitar. Só que eu só tô lembrando disso agora. Deixa eu ver que horas são. Dá tempo de eu fazer antes de fazer a sobrancelha. Mas eu preciso terminar essa unha. Senão eu tenho certeza que se eu não terminar essa unha, eu vou pro casamento com uma unha feita e uma unha sem fazer. Então deixa eu terminar logo essa unha aqui. Ai, esqueci desse bolo. Gente, coloquei aqui uma toquinha de cetim. E eu vou fazer o cabelo, a sobrancelha com essa touca na cabeça. Eu botei aqui, eu vou ter que ir lá fazer o bolo. E depois eu vou fazer a sobrancelha com essa touca na cabeça porque tá chovendo e eu não vou molhar meu cabelo. Não vou, não vou, não vou, não vou. E depois eu vou fazer a sobrancelha com essa touca na cabeça. E depois eu vou fazer a sobrancelha com essa touca na cabeça. Amém. Gente, já tô em casa, chega um pouco pra frente, Laurinha, tá bom. A gente já almoçou e tô aqui penteando o cabelo da Laurinha, finalizando, já desembarassei, tô só finalizando. É, já são 2h40 da tarde, a gente falou que tá aí de casa umas 3h30, eu já tomei banho, meu cabelo tá praticamente pronto, só pra fazer uma maquiagem, só que ainda falta pentear o cabelinho da Elisa, o cabelinho da Elisa que dá mais trabalho. Tô esperando ela sair do banho, enquanto isso tô finalizando aqui o cabelo da Laurinha. É isso, quando a gente estiver pronto, se eu não tiver super luta mega atrasada, que é o que geralmente acontece, eu mostro o nosso look pra vocês. Tchau, tchau. 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 Oi gente, já tô em casa, casamento lindo, maravilhoso, graças a Deus. De dente sujo, de quem comeu muita besteira, e nem troquei de roupa, ainda tô com um vestido, vou vir pra cá pra confeitaria pra trabalhar, tenho umas coisas pra fazer. Vim pra cá, são 11 e 12 da noite agora, as meninas vão vir pra cá me ajudar, e eu vou agir a vida, pra poder amanhã não acordar tão tarde, né? O melhor, amanhã não tem... Ah, amanhã vai ter coraceiro, tem um pedido de 5 salgadinhos pra amanhã de manhã, vai ter coraceiro de qualquer jeito. Mas é isso, bora, não vou reclamar não. Gente, ó, já bati aqui uma massa de 8 ovos, aí vai ter aqui 2 bolos de 15, uma da encomenda de amanhã e outra da encomenda de sábado. Aliás, eu não sei se a cliente vai querer bolo de massa branca, mas ela não escolheu. Aí, o que que eu fiz? Já bati logo, aproveitei que sobrou, eu ia fazer mini vulcão, preferi fazer logo o bolo dela pra adiantar. Se for massa branca bem, se não for, fica aí, eu uso pra um outro bolo. E mais um bolinho aqui, vulcão, de massa branca, que é pra Laurinha levar pra escola amanhã, na festinha do dia das crianças. Camille acabou de colocar aqui o brigadeiro pra mexer, que aí eles vão levar brigadeiro amanhã pra escola. Ela tá lá na sala, separando as forminhas e colocando na caixa. Gente, os bolos já estão assando. Camille tá ali fazendo uma calda pra molhar bolo, Laura tá lavando a louça. E eu tô aqui, acabei de dourar esse coco aqui pra fazer o recheio do bolo de amanhã, que é de coco queimado. Camille tá ali fazendo um bolo de amanhã. Camille tá ali fazendo um bolo, Laura tá lá na casa. Bom gente, tá pronto aqui então O bolo pra Laurinha levar O dela caiu o bolo E a Elis foi docinho Elas me ajudaram a enrolar, me ajudaram a fazer tudo Fizeram até um bolo de milho aqui Marcelo trouxe Comprou massa pronta Aí eu pedi pra Elis e pra Laura fazer Elas fizeram, já tá pronto, o Marcelo até já levou pra lá Ele fez aqui porque aproveitou que tava com o forno ligado Aqui os brigadeiros que a Elis vai levar amanhã pra escola O bolinho E os docinhos da minha cliente de amanhã Também eu já fiz O bolo eu vou deixar pra montar amanhã O recheio tá pronto, o bolo também Amanhã de manhã quando acordar Eu monto porque eu tô muito cansada já Já foi, já deu, um gol eu vou descansar Deu certo aí seu bolo? Eu não tô conseguindo agora É porque tá quente pra danar E é um bolo cremoso, né? Como é que faz pra... É um bolo de empin cremoso Como é que faz pra cortar se o bolo tá pelando? Ainda vai se queimar ainda Mas aí gente, ó Fizeram o bolo Tá saindo fumaça Vocês não podem esperar É, eu sei disso Eu quero comer dormir Todo mundo sabe Bom dia, gente Sexta-feira É, agora são É, oito Quarenta e cinco da manhã Vou até tirar o casaco Eu tomei café, deu calor Tava com frio Aí eu botei casaco, botei meia, botei calça Mas aí eu tomei café, deu calor Vamos começar os trabalhos aqui Vou continuar esse vídeo Pra ele ficar bem longo Pra vocês Pra no final de semana Vocês não ficarem com saudade Pra vocês falarem assim Ai, Mari, no final de semana Dá uma saudade Que não tem vídeo Olha meu olho Quase não tem maquiagem escorrendo aqui Então eu vou É Eu vou Continuar gravando esse vídeo Pra vocês Vou mostrar aqui O corre de hoje Porque aí vocês aproveitam Que esse vídeo fica bem longo Né, bem longão mesmo E aí vocês aproveitam Pra ficar Pra não ficar com saudade No final de semana Tá bom? Ih, eu vou até aproveitar Que falei de final de semana Porque eu sou uma benção Já pra desejar um bom final de semana Porque eu sei que eu vou esquecer Se você tem um final de semana Abençoado Se você vende alguma coisa Que você tem vendas maravilhosas E hoje Esse delivery vai bombar aqui Então eu tenho que me preparar Né, que eu tenho encomenda Pra entregar hoje Tenho algumas coisas de delivery Pra fazer Então eu vou correr aqui Vou me preparar Porque hoje esse negócio Vai ficar um bagulho doido Vai bombar isso aqui hoje Bora Tô aqui caçando algum vídeo Pra poder assistir Algum que eu ainda não tenha assistido Do Beto Porque eu já assisti todos os vídeos longos Né, eu gosto de colocar vídeo longo Procurando aqui um videozinho Do Beto pra assistir Enquanto eu trabalho Porque aí ajuda A A passar o tempo, né Ai Subi a escada correndo Fui lá buscar O celular aí Cansei um pouquinho Mas vambora Bora trabalhar Vou botar aqui o Beto pra assistir Bora trabalhar Mudei de ideia Então eu vou botar aqui no celular Pra ir assistindo Enquanto eu vou agir na vida E vocês vão acompanhando aí O meu corre de hoje Gente, então eu bati aqui uma massa de chocolate Aqui são duas encomendas Diferentes Aí aproveitei e fiz pra bento cake Que só tem um chocolate E o que sobrou Feito três pra bento cake O que sobrou Eu botei aqui nessa forma Pra poder fazer Bolo no pote Só sobrou isso Eu queria fazer mais Mas só sobrou isso Se der Eu faço mais pra bolo no pote hoje Se não der Deixo pra amanhã Ou outro dia Gente Lavei essa loucinha aqui Bem pouquinha Graças a Deus Quase nada de louça Limpei o fogão também Tá limpo Fogão limpo Agora eu vou Bater a massa branca Pra fazer cupcake E Bolo pra bolo no pote Vou ver como é que tá também De bento e de Bento cake não De cupcake Vou ver como que tá de bento E de E de mini vulcão Mas mini vulcão Acho que tem bastante Acho que bento Eu não sei Vou dar uma olhadinha Mas o principal agora É fazer os cupcakes Vem cá Mas eu não já tinha Lavado a louça Não é possível Não deu tempo de guardar Tem mais louça aqui Não dá Não tem como Não tem como isso não Gente Já temos algumas massas assadas Que linda essa imagem Né Olha só Tá saindo fumacinha Algumas massas já assadas aqui Vou esperar esfriar Pra poder rechear Eu gosto de fazer num dia Pra rechear no outro Mas hoje não vai dar tempo De fazer isso E O que mais que eu ia falar Cupcakes assando Mais massa lá assando E aí Agora eu vou ver Acho que eu vou lavar a louça E ver o que mais que eu tenho Pra fazer aqui agora E eu vou ter que ir no mercado hoje Tá faltando coisa básica Tipo açúcar Farinha Leite condensado Essas coisas assim Que é básico Pra eu trabalhar aqui Também eu queria fazer O cone trufado Mas Eu preciso de Eu posso fazer os cones Mas eu preciso de É Como que fala Meu Deus Preciso de Leite condensado Pra poder fazer os recheios Aí eu vou ver aqui Com o Marcelo O que eu vou fazer da vida Preciso fazer uns tops também Uns tops Eu sou muito doida Gente Eu faço O O topo do bolho Eu sempre esqueço De fazer o topo do cupcake Mas eu vou fazer Fazer que eu tenho Pra entregar 5 horas Gente Mais algumas massinhas prontas aqui Os cupcakes Da encomenda de hoje Prontos Um mini vulcão Dois pra bentô Aqui a massa de chocolate Já guardei Eu tinha que guardar Já montei também É Um Falta mais os dois bolos Pra montar hoje Mas eu vou fazer o recheio Mais tarde Porque eu tô sem leite condensado O suficiente É Aí já esfarelei Esse aqui é pra fazer bolo No pote E os cupcakes Ó Deixa bem branquinho assim Apertou Afundou E voltou Já tá bom Não precisa deixar ficar moreninho Porque a gente fica nessa ilusão De querer deixar o cupcake Muito moreninho E acaba queimando o fundo Então apertou Abaixou E voltou Afundou o dedo E voltou Eu já paro Porque Já tiro do forno Porque senão ele queima no fundo O que mais Agora que eu vou fazer Eu nem sei Gente Tem mais louça pra lavar ali Não para de ter louça pra lavar Tá brabo hoje Gente Coloquei aqui Quatro receitas de creme De brigadeiro de ninho Pra fazer Que é o recheio De recheio na verdade De ninho Pra fazer Que é pros bolos Que eu tenho pra amanhã É Aí eu Coloquei aqui já Eu tava na dúvida Se eu fazia Creme de chocolate Creme de ninho Pro delivery Ou se eu fazia O recheio Eu preferi fazer o recheio Do bolo Que aí eu monto o bolo Daqui a pouco Já me livre Dessa tarefa De estar com os bolos Montados pra amanhã Porque amanhã é só decorar Porque amanhã é a festa De um ano do Matias Então Eu preciso estar com esses bolos Decorados até as 11 da manhã Que é a hora que eu vou entregar É Aí eu preferi então Colocar o recheio do bolo Pra fazer E eu vou ter que ir lá No mercado Comprar o que tá faltando Vou pegar as quentes Na escola e vou lá Gente Eu já finalizei aqui Os cupcakes Quer dizer Recheei né Pra finalizar Falta o chantillyzinho E o topo Que eu ainda não fiz Mas vou fazer rapidinho E Saiu mais dois bolos Vulcões aqui Mini vulcões Eu tô esperando esfriar Pra embalar E aqui O bolo Esse bolo aqui É pra fazer bolo no pote Aí já tá aqui também assado Esperar esfriar Pra depois esfarelar Recheios prontos Meninas e meninos Né Brigadeiro de morango E brigadeiro de ninho Eu faço a base De brigadeiro de ninho Depois eu saborizo Com pó saborizante De morango Da Mavalério Alguém me perguntou Esses dias aí Já mostrei várias vezes Aqui no canal gente Mas aí tô falando de novo Tá Vou tampar aqui agora Esses recheios Pra eu poder ir lá no mercado O Marcelo foi buscar as meninas Aí eu vou Enquanto isso eu vou Me arrumando Pra gente poder ir no mercado Galera Tamo aqui no açaí Comecei pegando aqui Algumas bebidas Não vou levar muito Bebida é uma coisa Que não sai muito Mas tem que ter uma coisinha Ou outra de bebida Lá no delivery Né Então tô levando aqui Peguei Guaraná de um litro e meio E coca E vou pegar algumas coisas Pra casa também Que tá faltando lá em casa Peguei Cheguei aqui no feijão Ó Nossa Olha que barato Esse feijão Marcelo R$3,69 Mas é aquele feijão Quebradinho Não Peraí Calma Meu Deus Olha esse feijão Marcelo R$16,90 R$17,90 Mas esse não é gostoso Amor Não é Porque o vermelho gostoso É esse aqui Dessa marca aqui É dessa marca aí Com o Brasil É que a gente compra Mas não tem não Vamos ver aqui Então Mas aqui tá ali Esses outros aí A canjica Tudo fica naquele setor Lá que a gente tá falando Só que tá aqui Numa coisa diferente Hoje Ai Vamos pegar aqui Um arroz Dois arroz Tem que pegar a carne pra casa Vamos pegar o que de carne Então não sei E o feijão Peraí Passei direto Ah Peito de frango Né Ó Esse aqui Seis e Eu realmente estou procurando Mais barato Gente Hoje Tio Lano Não Mas o Tio Lano é bom Porque eu já comprei Até comentei Cheguei a comentar com vocês aqui Que eu tinha comprado Tio Lano E eu tinha gostado Seis e setenta e nove Peito de frango Né Carne moída Aqui óleo de cozinha Gente Eu vou pegar Três unidades Seis e oitenta e nove Vou pegar um macarrãozinho Que nem tava na minha lista Mas como tá com preço bacana Vou levar pelo menos um Já inteira lá Gente Descobri com o pessoal Lá do canal Ah Tem aquele também É de que? Vê o que é Que o açaí O ideal é que seja De pupunha Que é mais macio Quando eu levei Eu levei esse aqui De açaí Aí agora Eu vou levar esse aqui De pupunha É mesmo Ele é até diferente Esse aqui tá Treze e cinquenta E esse aqui É de que? Ó Aí fica difícil Porque eu não entendo De palmito Eu não sei Ó Esse aqui também é de pupunha Só que é bem mais caro Né? Olha Tá vendo? Ah tá E esse daqui Eu não sei do que que é Mas aí isso Quer dizer o que? Porque aí agora Você me mostrou Três qualidades diferentes Açaizeiro Palmeira real E pupunha Eu vou levar um desse De pupunha Porque o que tem lá Tá pela metade E o pessoal tá gostando É de palmito Sabe o que acontece? Às vezes é uma coisa Que você não gosta Aí você acha que as pessoas Não gostam também Mas as pessoas gostam Porque tá saindo bastante O adicional de palmito E você acha que eu ainda Não coloquei o adicional De cebola? Falei que ia colocar Não coloquei Tem certeza que eu vou colocar E vai sair Gente, tô gostando bastante Dessa Dessa Azeitona aqui Só que hoje Ela tá um pouco mais cara Porque eu tô comprando Ela R$6,99 Hoje ela tá R$7,99 Uma outra que eu gosto bastante É a Vale Fértil Cadê? Tem não A Vale Fértil? Tem Tá pra cá Deixa eu ver se tem A sem caroça e picada É essa marca aqui Só que eu acho que Não tem a sem caroça E já fatiada Que pra mim é muito mais prático É uma outra opção também Que eu gosto Não tem? Eu vou levar essa aqui mesmo Ó Saiu na R$7,99 Vou levar uma latinha de milho aqui Que tá saindo a R$3,29 Tô aproveitando pra falar com vocês Quando não tá tocando música Porque toca música o tempo todo aqui É super alto, né? Aí eu tô aproveitando Quando não tem música Pra ir falando com vocês Eu sei que vocês gostam Quando eu compro as coisas e falo Vou pegar também aqui um Kit Kat Não tá com... Não tá baratinho não Mas como eu tô sem nenhum nada Zerado lá em casa Vou levar aqui É complemento do mini vulcão Vou pegar aqui também Um milho de pipoca Yoke é o mais barato Na verdade é o chinesinho Mas não tem Yoke tá R$3,49 Esse daqui dá sem preço Mas a gente leva esse Não, R$3,99 Então vamos Yoke mesmo Vou pegar aqui também uma tapioca Essa que tá mais em conta Que é o sabor da terrinha Não é minha favorita A favorita é essa Que ela tem uma durabilidade maior também Mas eu vou levar essa daqui Que tá mais em conta Porque lá em casa Apesar desse mês ter estragado, né? A tapioca Mas lá em casa acaba muito rápido, né? É que esse mês Não sei porque estragou mesmo Mas geralmente acaba muito rápido Gente, peguei o leite condensado R$5,80 E oito, o moça E o creme de leite pra canju É R$2,49 Peguei três biscoitinhos desse também R$2,89 Agora vou pegar um biscoito pra casa Aqui Ó, vou pegar esse daqui Vou pegar doisinho desse Vou pegar mais dois doces, moça Eu não sei qual É o piraquê, né? Que você gosta Deixa eu ver o preço E pronto Porque você enjoou Não tá com gosto Igual você falou pras meninas Não é que tá com gosto ruim Você que já enjoou Mas tá caro hoje R$3,59 Vamos ver outro O valor dele geralmente é R$2,00 Ai, vamos levar rancheiro, ó Vamos levar rancheiro Mas você gosta desse? Esse aqui eu acho que é gostosinho Não, já sim Levar desse aqui, ó Vou levar um desse e um desse Pronto O rancheiro Tem gente que gosta Já me indicaram Mas o Marcelo não gostou Tô falando Vamos levar o rancheiro pra zoar ele Que ele não gostou, não Não, mas eu tô levando já esse daí Já tá bom Suficiente já É Ó, vamos trocar, gente A azeitona Vamos pegar essa aqui, ó Já que tá usando bastante Ih, amor É essa daí mesmo? Vê só se é a Vale Fértil mesmo Esse valor Não, ó Campo Belo, ó A Vale Fértil fatiada Tá R$34,90 É a de trás Vamos levar Vamos levar essa aí pra testar Se for ruim A gente vai saber Não, ela tá com uma carinha boa Não tá muito despedaçada Tá com o maior zoom Não tá muito despedaçada nem nada Tá com uma carinha boa Vamos levar essa então Já estamos em casa, pessoal Vou mostrar pra vocês bem rapidinho Que a gente comprou Porque eu não quero atrasar Esse vídeo hoje pra vocês, tá? Então A gente pegou duas cartelas De 20 ovos Dois quilos de carne moída Essa aqui é paleta Que era o que tava com menos gordura Deixa eu ver aqui Dois, quatro, seis Oito Nove quilos de farinha de trigo Cinco quilos de açúcar Três litros de leite Uma peça de mussarela Três biscoitos maisena Essa embalagem zona aqui de azeitona Três litros de óleo Palmito De pupunha dessa vez Milho Coca em lata Agora na Antártica De um litro e meio Duas cocas normais De um litro e meio Duas margarinas Qualy pra fazer empadão Que eu vou tentar fazer Esse final de semana E duas delícias Que eu uso pra fazer bolo Que eu gosto mais da delícia Fazer bolo além do que ela é mais barata E pra fazer empadão Eu já prefiro a Qualy Carne seca Peguei A Friboi Aquela outra que eu comprei No último vídeo Eu achei ela muito salgada Eu escaldei ela três vezes E ainda achei que ela ficou um pouco salgada Então Eu peguei Da Friboi mesmo Peguei um que e meio No caso Três pacotes Peguei esse cheddar Pra testar Porque o catupiry Não tinha Aí eu peguei o cheddar Esse aqui De Ipanema E vocês me falaram Aquilo que é bom Vou testar pra ver Peguei o cheddar Esse requeijão É maravilhoso Ele é muito 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 gostoso Peguei dois pacotes Peito de frango Peguei quatro Filé de peito Massa de pastel Vocês vão perguntar A gente qual é o tamanho Gente não sei Eu não Só pegando e medindo Sabe E eu não tenho régua aqui Eu nunca vou lembrar De vir medir Então De até desistir Porque Eu não consigo lembrar mesmo E um pacote de bacon Já Cortado em cubos Uma caixa fechada De creme de leite Uma de leite condensado E aqui peguei um pouco De batata Sempre que eu posto aqui Pegando as batatas No mercado Vocês falam Pra eu ir no CAAs Alguma coisa assim Mas a gente já tá Muito no começo E a gente ainda vende pouco Então ainda vale a pena Eu comprar por aqui O dia que a gente vai vendendo Muitão, muitão mesmo Aí eu começo a Comprar no CAAs Agora eu vou lá pra casa Vou mostrar pra vocês O que a gente pegou pra casa Foi pouquinha coisa Vou mostrar pra vocês E fazer o topo do cupcake Pra daqui a pouco Começar a confeitar o bolo Já são 2h30 da tarde A loja tá aberta Mas eu já tenho batata cozida Agora eu vou só Lá fazer o topo Pra poder finalizar esse bolo O mais rápido possível Que é pra entregar ali 5 horas Vamos lá gente Então eu peguei um pão de alho Que a Laurinha gosta bastante Aí tava na promoção Macarrão, meio quilo Parafuso Peguei Ovos Presunto Peguei dois cozidos Peguei esse café pimpinela Pra poder provar De carne Eu peguei um quilo de carne moída Um quilo de sobrecoxa Um quilo de coxinha da asa E dois quilos de peito de frango Mas não tá aqui mais Nossa senhora já guardou Duas sardinhas Dois quilos de arroz Uma tapioca Um milho de pipoca Um feijão Três miojos Isso aqui é lá da confeitaria Esses biscoitinhos aqui E mais esses salgadinhos Então foi isso que eu peguei pra casa Vou guardar pra iniciar aqui meus trabalhos E aí Se inscreva no canal. 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 E aí eu aproveitei que o processador já estava ali no uso, já lavei e já botei para moer a batata. E agora eu vou encerrar esse vídeo. Se inscreva no canal. Eu abro o pote aqui e pronto, sabe? Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é o Mariana Lima de Faria, que é o meu Instagram pessoal. Um beijo pra todos e até o meu canal. Beijão pra todos e até o próximo vídeo.